Voltamos com o Agora e você pode participar ligando pra gente, 3307-3951, esse é o número que o pessoal tá lá só esperando pela sua denúncia, pelo seu recado e pode ligar pra pedir beijinho também que a gente manda, viu? Agora preste atenção nesse recado da Unip, pra subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos e na Unip você pode, na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil, estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais, é isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado, as inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas e sabe o melhor de tudo, na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando, hein? Não perca essa oportunidade de mudar de vida, inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip, aqui você pode. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Tem ligação aí no programa? Vamos lá. Quem está na linha? Alô? Alô. Com quem eu estou falando? Com o Dalzira, Marcinha. Dalzira? Adoro o seu programa. Imagina, não é meu não, Dalzira. É de todo o grupo, é daqui da TV, todo mundo junto para poder fazer o programa. O difícil é conseguir falar, né? Oi? O difícil é conseguir ligar, o difícil é conseguir ligar, né? É, porque muita gente ligando. Tirei na Mega Sena hoje, sozinha. Dalzira, você mora onde? Aqui no nosso Andar das Graças. Meu amor, é o seguinte. O problema, tem uma parada na Djalma Batista, no sentido de quem vai, bairro, centro, passando ali a McDonald's. A primeira parada, depois que você passa da McDonald's, quem vem do bairro, centro. Sei qual é? Sei da época daquela construção, daquelas calçadas, para a Copa, a parada de ônibus, servida logo, a primeira parada de ônibus, quase em frente aqui, a Claro, mais um pouco na frente, está cheia de buraco, a calçada toda quebrada. Você não pode ficar embaixo da parada, porque está um buraco enorme, está cheio de gradil, para as pessoas não caírem. E até agora, ninguém conseguiu fazer nada em plena Djalma Batista. Que é uma das principais... É um problema sério. A gente tem um ônibus para ou lá na frente, onde tem aquela faixa de pedestre, ou lá atrás, para você entrar no ônibus. É complicado. Exatamente. A Dalzira reclama da parada de ônibus que tem ali na Djalma Batista, logo depois ali do Porsche 700, depois ali do McDonald's. E aí quase em frente ali é uma telefonia, e ela está reclamando que está sem infraestrutura nenhuma, não tem calçada, está cheio de buraco. É isso, né, Dalzira? Isso. É bem na parada do ônibus, e aí depois da parada tem uma sequência, que fizeram e não acabaram. Quer dizer, estão consertando lá na frente, e aqui continua do mesmo jeito. O perigo para pessoas idosas que têm que ficar na parada para entrar pela frente, vai entrar lá na parada, já na entrada da passagem de pedestre, ou então naqueles ônibus longos lá para trás. Então é difícil. É extremamente difícil, porque a gente já pega um transporte público complicado, lotado, aí quer chegar, pelo menos na parada do ônibus, para dar uma respirada antes de enfrentar o caminho de volta para casa, ou ida para o trabalho, e pega uma situação como essa, né, Dalzira? Obrigada, viu, Dalzira? Fala aqui pertinho, aqui do Nossa Senhora das Graças, aqui, fala aqui pertinho daqui da TV. Muito obrigada, viu, pela audiência, viu, Dalzira? Um beijo para todo mundo de casa, tá? Falando com a produção já, né? Vamos tentar manter contato aí com a prefeitura para saber como é que a gente vai resolver isso, e qual é a previsão de reparo dessa parada de ônibus. E principalmente, dá uma verificada logo em todas, vê logo o percurso todo, porque não tem coisa pior do que a gente estar lá na parada para pegar o ônibus. E eu também já andei de parada de ônibus, eu também já peguei ônibus, né, é bom que se diga isso aqui, para ninguém em casa aí ficar dizendo aí, o pessoal que tem a língua grande, dizer, ah, como é que ela sabe que ela nunca pegou, porque eu peguei ônibus, sim, já peguei muito ônibus, indo lá para a Unete, que ainda era lá dentro, lá perto da Pestalozzi, indo para eu estudar, e pegava dois ônibus, eu tinha que atravessar a pé toda a bola da Suframa, que nem era centro cultural dos povos, era só a bola da Suframa, né? É seríssimo! Pessoal, aqui, olha, está todo mundo aqui tirando onda comigo? Tá, não. Doze horas e dez minutinhos, a gente vai falar com o seu Paulo, que quer reclamar da fumaceira, é isso, seu Paulo? Alô? Alô, Martinha? Seu Paulo? Alô, Martinha? Diga! Seu Paulo, me diga! Olha, aquela fumaça que estava invadindo o Manaus todo. Tinha, onde é que o senhor mora? É lá da BR-174. Depois do quilômetro 40, depois da barreira. É lá que estão tacando fogo, é isso? Aquelas matas, aquelas matas que perfeciam a Suframa. O pessoal invadindo toda, toda é um fumaceiro mais horrível do mundo. E tem gente grande no meio. Olha só o que o seu... O que eles fizeram? Seu Paulo deve estar falando da BR, né? Porque está meio ruim a ligação aí. O seu Paulo está reclamando que é na BR-174. Ele disse o quilômetro, não consegui pegar o quilômetro. Quilômetro 40. O que está aqui não dorme no ponto. O que está aqui com a orelha em pé, igual um doberman, dizendo para mim que é o quilômetro 40. E que é uma invasão. E que é nessa invasão que estão tocando fogo na floresta, na vegetação. E é por isso que está esse fumaceiro todo. Anota direitinho a denúncia do seu Paulo aí, para a gente conferir isso, viu, Eduardo? Asfora, viu, Grin? Ingrid? Seu está na linha ainda, seu Paulo? O pessoal invadiram todinho. A fumaceira é muito grande, é muito grande a fumaceira. E disse que as terras pertencem ao Suprama. Mas tem gente grande no meio. E eles já invadiram uns três anos ao mais. Já tem a casa de alvenaria lá dentro. Agora, depois que tocaram fogo, quem te passa, você vê a desgraçada que fizeram. É só a fumaça que você não pode nem tiver se querendo e prejudica a vista com tanta fumaça. Foi tão grande o incêndio que espatou o lado direito, quem vai daqui para lá. A fumaça. O fogo invadiu o lado direito também. Está anotada a sua denúncia, seu Paulo. Já mantivemos o seu contato aí. Já anotamos o seu contato direitinho aí. Vamos manter, vamos conversar com os órgãos aí de proteção ambiental, principalmente para verificar essa situação do crime ambiental e tentar identificar a propriedade desse terreno. Porque se o dono não está reclamando, o poder público tem que resolver essa situação aí e evitar que essas pessoas destruam a natureza, destruam a vegetação. E principalmente ocupem propriedade que não é delas. Ocupar a propriedade que não é sua é crime. É preciso que se diga isso aqui. Aí daqui a pouco você, de repente, não tem conhecimento, vai na onda de quem está dizendo deixa que eu garanto. Daqui a pouco a gente consegue o título definitivo da propriedade e passe a perreio. Porque daqui a pouco aparece o oficial de justiça com a polícia para tirar você da propriedade, fazendo uma desapropriação. Então fica atento aí e nada de ficar ocupando o terreno dos outros, não. E principalmente parar de queimar vegetação. A gente não aguenta mais. Já são 11 dias com esse fumaceiro. E o seu Paulo deve estar falando da BR-174 trazendo essa situação. Olha, hoje, por exemplo, foi um dia que mais uma vez a casa lá, lá em casa, ficou tudo fechado. Eu tento abrir um pouquinho a janela, o marido já vem de lá de dentro, o Robson teixeira de fechar essa janela que eu não aguento esse cheiro de fumaça. E ninguém está aguentando. Olha só, coloca imagens aqui do aeroporto. De acordo com a Infraero, nenhum voo foi cancelado. Mas os voos precisaram operar com a ajuda de equipamentos. Olha só a situação. Cadê? Olha só. Visibilidade muito baixa. A gente vê que essa fumaça aí está aperreando o nosso juízo e não é de hoje. Os voos, claro, conseguem ser aí pilotados com equipamentos, com uso de equipamentos, né? Mas é um atrapalho na vida da pessoa, gente. Problema respiratório, doença nas crianças, já chega. É bom que se tome providências imediatas para que a gente consiga identificar esses focos de incêndio para que eles sejam coibidos. Para que o poder público pare com esses focos de incêndio, porque não dá mais. Uma dificuldade, eu vou te contar, viu? Olha só, gente. E falando ainda sobre incêndio, a gente vai trazer também informações sobre uma casa de madeira que foi destruída depois de um incêndio ontem pela manhã. Os moradores estavam em um balneário. Saiu todo mundo para curtir o feriado. Deve ter deixado alguma coisa ligada dentro de casa, com certeza. E aí acabou pegando fogo a casa deles. Os vizinhos reclamaram ainda da demora do corpo de bombeiros, hein? Vamos ver, coloca aqui na tela. O incêndio começou às 8 da manhã. Segundo moradores, tudo começou por conta de um curto circuito e um fio elétrico. A casa de madeira aqui na rua São Edson, na Zona Norte, ficou totalmente destruída. Os proprietários do local tinham saído para um balneário em comemoração ao feriado desta segunda. Os vizinhos denunciaram um tempo de espera para o início da ação dos bombeiros. Comecei a controlar o fogo aqui. Ligaram, aí eu mandava a minha mulher ligar para lá. Eles não atendiam, entendeu? De ligaram, foi o telefone na cara dela ainda, entendeu? Os agentes afirmaram que atenderam à ocorrência em cinco minutos e quando chegaram no local, a estrutura já estava comprometida. O tenente explica a importância do 193, número de emergência da corporação. É necessário, é muito importante que se ligue para o bombeiro 193 logo no início. Pode se ajudar a tentar combater e tudo, mas que o bombeiro seja chamado no início da ocorrência. Algumas pessoas disseram ter ligado para o 193, mas receberam a resposta de que todas as viaturas estavam ocupadas em outras ocorrências de fogo pela capital. Os bombeiros levam em consideração o atendimento prioritário aquelas ocorrências onde as chamas estão mais intensas ou quando geram mais perigo à população. Primeira situação, ao receber a informação, a gente faz a avaliação do nível de ocorrência, qual o nível de prioridade. Então, nós tivemos diversos níveis de ocorrências em diversos níveis de prioridade. Em um incêndio em vegetação, também na Zona Norte, a população denunciou o mesmo problema da falta de apoio dos bombeiros. Olha, gente, é porque as ocorrências têm sido muitas, porque nenhum bombeiro vai deixar uma coisa pegando fogo. Não, não, daqui a pouco a gente vai. Ninguém vai fazer isso, porque sabe que o prejuízo aí pode ser o prejuízo sem volta. E olha só, por causa das queimadas, o governo decretou, presta atenção, decretou situação de emergência em 12 municípios do Amazonas. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Danilo Alves, que vai trazer quais foram esses municípios que foram decretados situação de emergência aqui na tela. Danilo. É isso mesmo, Márcio, o governo do estado decretou na manhã de hoje situação de emergência para 12 municípios aqui do estado em relação às ocorrências com as queimadas. E também ele lançou um projeto, uma força-tarefa de todos os órgãos para o combate e controle dessas ocorrências de foco de incêndio. Quem vai conversar comigo sobre esse projeto é o governador do estado do Amazonas, José Mello. Bom dia, governador. Então, conta um pouco para a gente como é que vai funcionar todo esse trabalho dos órgãos e também do governo do estado. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Bem, nós temos que agora juntar as forças dos municípios, do estado, das forças armadas, juntarmos todos nós para podermos combater os focos de incêndio. Segundo o Cipan-Sivan, nós ainda vamos conviver mais três meses com essa situação. Portanto, nós temos que reduzir as queimadas porque elas estão provocando desequilíbrio econômico, uma vez que estão prejudicando toda a atividade econômica. Mas o grave problema é em relação às doenças que são recorrentes disso aí, respiratórias, doenças pulmonares, de reinite, que estão acontecendo, enchendo aí os nossos hospitais. Como ainda temos três meses aí de convivência com isso aí, precisamos reduzir os focos de incêndio para que a gente possa ter um clima melhor nesses próximos três meses e reduzir essas doenças, reduzir, portanto, essas queimadas. É hora de juntarmos todos nós para fazermos um esforço muito grande para que todos nós possamos ter durante esses três meses uma situação bem melhor do que tivemos nesses outros que passaram aí. Agora, governador, vai ter também uma aula para brigadistas, cerca de 170 vão estar preparados para poder fazer esse combate, as ocorrências? Na verdade, vamos ter atividades didático-pedagógicas nas escolas, etc., para que as pessoas possam ter consciência de que não devem fazer queimada de um lado. De outro lado, nós estamos treinando várias pessoas nos municípios, aqui em Anduba treinamos 170 em vários municípios para que, ao acontecer o foco de incêndio, aqueles brigadistas possam, juntamente com a defesa civil do município e o corpo de bombeiro do estado, possam apagar esse foco de incêndio o mais rápido possível. Eu voto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Olha só, gente, deixa eu dar um recado aqui para você. Em todo o Amazonas, de janeiro até agora, o corpo de bombeiro já registrou vários focos de incêndio. Então, é importante que a gente diga para você aí. O corpo de bombeiro já atendeu pelo menos 528 ocorrências de incêndios em vegetação florestal, conforme em todo o Amazonas. Manaus foram 276 ocorrências, Anori, 11 ocorrências, Anamã, 4, Barreirinha, uma ocorrência, Caapiranga, 5 ocorrências, Quari, 9, Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, Parintins, né? Então, isso aí, a gente está trazendo esses números todos aí para você, principalmente para focar aí a região metropolitana, que é a nossa beirada aqui, né? Esses municípios que ficam aqui próximo à capital. Então, os maiores focos de incêndio foi justamente na região metropolitana e também aqui na capital. Então, é importante que a gente redobre o cuidado com bagana de cigarro, né? Nada de ficar tocando fogo em montinho de folha para se ver livre logo do montinho de folha. Não junta, joga num saco de lixo e põe para o lixeiro levar, porque é a melhor coisa para o carro coletor de lixo levar. É a melhor coisa para evitar todo esse desagrado que a gente tem enfrentado nesses 11 dias aí. Estou chutando os 11 dias aí, que deve ser mais ou menos isso, porque a gente está amanhecendo todos os dias com esse fumaceiro todo. principalmente quem tem as ites da vida, sinusite, rinite, todas as ites aí da vida, bronquite asmática, bronquite, tudo isso, está passando um aperreio, viu? Que não é brincadeira não, viu? No ano passado inteiro, foi Eduardo, eu dei uma das fora que está me dizendo aqui que no ano passado inteiro foram 324, 304 ocorrências, já são 528 ocorrências e como o nosso governador José Melo já disse aí, ainda tem três meses pela frente de incêndio, viu? Então vamos redobrar aí o cuidado para a gente evitar esse tipo de ocorrência aqui na nossa capital e na nossa região metropolitana também, é importante dizer. 12 horas e 21 minutos, você já ligou para cá para participar? 3307-3951 e 3307-3952. Enquanto você liga, eu tenho uma grande novidade para você. Olha só o que eu vou te dizer agora, o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos e para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG, 160 Titan, todos os meses na promoção, chegou a sua vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG, 160 Titan. Para participar é muito fácil, anota aí, hein? Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. Olha só que fácil! E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia. É, e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho. Com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar a sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só! Pop 110i a partir de R$ 103,00 mensais. Em XR, 160 Bros, ESD, a partir de R$ 199,00 mensais. Não perca tempo! Faça já o seu consórcio Honda e participe da promoção Chegou a sua vez! Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção Chegou a sua vez consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. Você que está aí do outro lado pode participar conosco 3307-3951 e 3307-3952. São 12 horas e 22 minutos e a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem Ronda Policial do Agora. Não saia daí! A gente volta já já! Ronda Policial do Agora.